A gente abre o programa de hoje falando sobre acidentes. Ah, segunda-feira, hein? Um homem de 58 anos morreu depois que o furgão que ele dirigia bateu numa árvore. Olha só o tamanho do estrago, hein? Olha o tamanho da pancada. Veja bem, esse caso foi ontem, domingão, em Poços de Caldas. Segundo o Corpo de Bombeiros, Celso Aparecido dos Santos, ele perdeu o controle da direção numa rua no bairro Caltrim Clube. O veículo bateu numa moto e depois atingiu uma árvore. Ele ficou preso às ferragens e chegou a ser levado para Santa Casa, mas não resistiu. Mais um acidente, mais um acidente que acontece no fim de semana e, infelizmente, eu trago para vocês sempre na segunda-feira.